Salve, salve, galerinha, bom dia. Hoje é dia 16 do 5 de 2018. Estamos aqui na BR-040, passando por voltagem, no estado de Minas Gerais. São 6 horas e 51 minutos, há um movimento forte na limite. Carreguei óleo, mas não vou precisar passar para poder agarrar, porque acabei de ver, vai ficar louco. O posto lá sai cedo, mas não tinha nada de passar antes, eu fui lá e não fui ok, mas não virou longe. Bem no meio, no centro da cela do movimento. Pelo amor de Deus, esse povo dessa confeccionária que é de município de sabedoria aqui, principalmente esse trecho aí, né, com a equipe do Rio e tal, eles tinham que pagar para aquele trecho, pagar para o povo, pelo amor do povo, que tem coragem de cobrar pedágio numa pista dessa. Não, vocês vão ver numa grama, é por um buraco, por um buraco que você é, é, mas foco falhado, olha isso aqui, é, ondulado, horrível, horrível, isso aqui é extremizado, não, pra isso, um barco, um vergonho, um vergonho, um sinal, o maior problema é sentar com a mão, assim, peço de cedo, o importante é estar rodando, não, olha, cara, o que a realidade dizia não é fácil. Tem que ter coragem de cobrar uma equipe de estourada na estradeira, é uma coisa, é uma coisa, é outra coisa. Você começa com o segundo ano de jornal. Agora é comprar, porque é tarde, porque não dava uma puladeira nessa linha. Vista, tem que ter pedágio, tem que ser luzinha, qualidade, só de qualidade. Como é que é o gráfico? Bom, vocês vão observando, você vê, o espelho das pessoas, tipo assim, cada um com cintas um todo. Nessa altura, olha aí, parece, um tiro, não que você vai, olha. Nessa, um look reconhecido, tá? Tão de se espelho, que você tava dentro, que só passa, que passa por cima, que passa por um barco. É tipo assim, o importante é ir aos danos, um S, nunca ouvi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele tem que ser tudo pior, atalho. Isso quer dizer que o povo não vai continuar tirando para o Jesus. Mas vai ter que colocar atalho em cada um do povo. É, o que você faz? Nossa. Obrigado.